Bem, eu acabei fazendo jornalismo porque era o mais próximo, talvez, que eu encontrei de algo que pudesse dar vazão, assim, essa minha pluralidade de interesses. E eu adoro conhecer, ter contato com o que é diferente, o que não me é familiar. Aquela coisa maluca, assim, que o meu trabalho é também muito a minha vida pessoal. Acabo misturando tudo, né? Trabalhando demais e vivendo demais. Tchau, tchau.